Olá, estamos no ar com o Pó de Prozear de hoje e vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre sorriso, vamos falar sobre a estética dos dentes. Quem está comigo é a doutora Rafaela Pinheiro, que é dentista lá do grupo Oral Gold, uma profissional, mais uma das profissionais excelentes que tem lá, mais um dos profissionais, né doutora Rafaela? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada pela participação aqui conosco. Doutora, conta pra gente, a gente vai começar falando de um assunto, provavelmente se você não conhece, não usa, não usou, conhece alguém que já usou, os alinhadores invisíveis, os chamados aparelhos, só que hoje a coisa está muito mais moderna, né? Exatamente. Os alinhadores invisíveis, eles são aparelhos ortodônticos que fazem a movimentação dentária através de placas transparentes. E aí, doutora, tem gente que fala assim, será que isso resolve? Resolve direitinho, né? Bonitinho. Mas existem os casos em que eles são indicados, né? Exatamente. O tratamento ortodôntico, ele é indicado para as más oclusões, pacientes que não têm uma boa mastigação. E aí, o tratamento com os alinhadores se encaixa perfeitamente nisso. Entendi. Pode ser usado, por exemplo, por adolescente, por criança também ou não? Tem que ser uma pessoa já com uma arcada dentária toda já formada e crescida. Não. Muito pelo contrário. Todas as faixas dentárias são indicadas para fazer uso tanto dos alinhadores invisíveis também como os aparelhos ortodônticos, né? Entendi. E me conta aqui uma coisa, o que a faceta de resina tem a ver com o alinhador? Porque muitas vezes há uma combinação dessas duas funções, digamos assim. É porque a estética dental, ela acompanha também o tratamento ortodôntico. A gente faz todo o tratamento ortodôntico, alinha os dentes, a mastigação, toda a engrenagem dos dentes. Põe para funcionar direitinho. Põe para funcionar direitinho. O alinhador vai fazer isso, aquela função ali do pôr para funcionar. É tipo o motor do carro. Exatamente. Aí depois você vem com a carcaça. Que é a faceta de resina. Exatamente. Aí a faceta de resina, ela resolve a estética do paciente. Ou seja, às vezes a gente engrena todo mundo, reajusta a mordida, põe todos os dentes nas seis chaves de oclusão, que na odontologia tem isso. O que é isso? Seis chaves de oclusão. A gente entende, assim, popularmente falando. Popularmente falando. Tem seis coisas, seis temas que tem que estar tudo certo na boca. E se mesmo assim ainda ficar um espaço, um diastema, um dente de formato irregular, aí a gente vem com a estética. Diastema, gente, é aquele espaço na frente, tá? Exatamente. Eu demorei para aprender isso. Aprendi quando a minha menina usou um aparelho e que precisou abrir a casa e formou. Exatamente. Aquele espacinho nos dentes, a gente consegue resolver com as facetas de resina. Entendi. Não precisa, por exemplo, do alinhador, né? É, exatamente. O alinhador, ele serve... Vem antes. Ele vem antes. Ele serve para arrumar todos os dentes, a mastigação, a mordida. É porque, assim, a faceta de resina, ela vai melhorar a estética do sorriso como um todo, né? Você vai ficar bonito, assim como a faceta de porcelana, por exemplo. Mas não adianta você colocar uma faceta de resina se a mordida foi errada. Com certeza. Se a pessoa não tiver a tal da guia, gente, já aprendi tudo disso. Ah, isso mesmo. A guia aqui, o canino, né? Que tem que... Exatamente. Que tem que estar no lugar certo, né? Tem que estar no lugar certo. Porque senão vai morder errado, vai ter um bruxismo como eu tenho e aí vai quebrar a faceta. E vai procurar as facetas, exatamente. O que acontece demais é a gente tampando o sol com a pineira e não é assim, entendeu? Você não pode chegar e pedir, ah, eu quero faceta, mas se lá atrás a sua mordida está toda desalinhada, então o máximo que você vai fazer é daqui um ano, dois anos, você quebrar as suas facetas e não é o que você quer. Então, primeiro a gente organiza a mordida e depois a gente vai e faz as facetas. É, porque senão também vai ser um prejuízo, né? Exatamente. Vai ser um custo dobrado. Você vai quebrar, vai ter que refazer e na hora de refazer vai ter que arrumar. Exatamente. É enxugando gelo, né? Exato. Tem que enxugar gelo. E assim, quais são os principais problemas que tem que são corrigidos na ortodontia? Não é só a faceta, né? Tem a, não é só a faceta, perdão, a mordida errada. Tem às vezes o queixinho que é pra frente também. Exatamente. Tem o aparelho, a arcada que às vezes é muito fechadinha e dá pra abrir. O alinhador também faz isso? O alinhador faz isso também, tanto na fase adulta como na fase infantil, tá? Vale lembrar que o aparelho ortodôntico, ele trata também não só problemas dentários, mas também problemas esqueléticos. É importante falar isso pros papais e mamães aí, lembrar de levar as suas crianças no dentista antes pra tratar. Às vezes, igual você disse, o queixinho mais pra frente, às vezes aqui é mais bicudinho, isso tudo a gente consegue tratar e com os alinhadores. E aliás, gente, isso é uma coisa que ela tá tocando e eu digo como mãe de uma criança de sete anos que já usa o aparelhinho há quase dois, porque assim, existem coisas que se você conseguir corrigir na infância, você evita uma cirurgia na fase adulta, não é, doutora? Exatamente, é porque a gente tem que tratar na infância, que é a fase de crescimento da criança. Tem gente que fala, ah, não, quando crescer trocar todos os dentes que eu vou corrigir, mas às vezes, na hora de nascer o dente permanente, se você não tiver o espaço ali, já vai nascer tudo do topo. Já vai nascer tudo do topo. Poderia poupar isso, né? Poderia poupar. E também, em questão esquelética, né? A gente consegue, antes, no processo de crescimento, evitar que o paciente tenha um queixo muito para frente, a maxila, aqui, a parte de cima, a maxila, né, muito protuída. Porque na infância é tudo mais fácil de ser corrigido, né? Com certeza. Então, tá vendo? É muito além do que a gente imagina, tá, gente? E outra, vamos combinar aqui, uma criança usar o aparelhinho, ai, Judita, não, eles tiram de letra, mais do que a gente. Muito melhor, porque na fase adulta a gente tá lá com o aparelho nos dentes e tal, né, Com certeza, isso mesmo. Agora, vem cá, muita gente acha que esse alinhador invisível é muito caro e inacessível. Já foi muito caro, hoje em dia tá bem mais acessível, né? Sim, hoje em dia tá bem mais acessível. Na verdade, o alinhador, ele é um aparelho bem antigo, ele foi criado na década de 70 e hoje tá nesse boom, mas claro... Mas esse boom é justamente porque se tornou mais acessível, então popularizou. Exatamente, se tornou mais acessível, entendeu? E, assim, comparado às manutenções que você tem que fazer com a outra técnica, os outros aparelhos, quando se juntar, vai dar elas por elas. Agora, doutora, é verdade, porque ele não tem aquela manutenção de tocar a borrachinha, aquela coisa toda, né? Agora, tem uma coisa que é muito importante a gente falar, porque tem gente que acha assim, ah, eu vou pôr o alinhador invisível e tá tudo certo, eu vou usar pra dormir e tal. Tem que usar um bom período do dia, né? A ideia dele é justamente que você use durante o dia pra trabalhar, pra se comunicar, pra tudo, sem ter o sorriso tão invadido, digamos assim, pelos praczinhos, né? Tem que usar por 22 horas no dia. Ai, tá vendo? Gente, só tira pra comer e higienizar, exatamente. Então, é tipo um aparelho fixo, né, gente? Porque não adianta. Eu tenho certeza que você, doutora, deve ter, por exemplo, paciente que chega lá e fala, ai, doutora, mas não tá resolvendo, mas a pessoa usa 10 horas no dia. Não resolve. Não resolve. Essa é uma das desvantagens do aparelho, porque tem que... A pessoa pode tirar. Exatamente. Da colaboração do paciente. Se a pessoa não se policiar, não se educar, aí não vai corrigir, não adianta nada, né? Exatamente. Doutora, e aí assim, ó, o aparelho ortodôntico, pra gente ter a avaliação de que precisa, porque você tava falando da questão de, não é só a parte estética, tem a parte esquelética que influencia na estética, mas que a gente não percebe tanto. Mas tem outros fatores também que indicam a pessoa pro uso de aparelho. Às vezes uma dor de cabeça em excesso. Com certeza. Até um rumo. É o posicionamento ali também, não é? Exatamente, o posicionamento, tanto esquelético como dentário, isso tudo a gente vai diagnosticar numa consulta com o dentista, né? A indicação de qual aparelho usar, de quanto tempo ficar com esse aparelho e quantos aparelhos usar, é tudo baseado numa conversa e exames, né, com o dentista. E o tempo que dura, normalmente, esse aparelho invisível vai de cada casa também? Por exemplo, a pessoa usa um ano, a pessoa usa três anos, como é que é isso? Exatamente. Exatamente. O aparelho, ele é feito a partir de um planejamento digital entre dentista e paciente e nisso a gente faz o setup. O setup é um plano de tratamento do início ao fim. E nesse setup a gente consegue dividir em quantas placas você vai usar. E a troca de placas dos alinhadores é de 15 em 15 dias. Ou seja, acelera mais. Então, são várias placas. São várias placas, exatamente. Olha, a minha plena ignorância, eu não sabia desse detalhe. Eu imaginava que mudava de placa a cada meses. Não. Né, sei lá. Por isso que é bem rápido, então. Por isso que a movimentação, ela é mais rápida. Porque varia, né? De 15 em 15, 10 em 10, mas depende muito do dentista, né? Mas é mais rápido. E deixa como o outro, como aquele fixo que eu me lembro, eu usei aquele fixo de metal. Quem não, né? Quem nunca, né, gente? Aliás, no começo achava o máximo, depois a gente vai... Exatamente. E aí, cada vez que no dentista, que girava um pedacinho, cortava um pedacinho, girava, ficava com o dente meio abalado. Com o aparelho invisível, acontece a mesma coisa? Acontece uma movimentação dentária e pode sim sentir um desconforto, né? Nos dois, três primeiros dias. Mas depois, normal. Entendi. Agora, me diz uma coisa, doutora. A gente já falou da importância de se corrigir, né? A mordida, pra depois tratar a estética. Às vezes alguém está nos acompanhando, tratou a estética, mas não sabe se teve a mordida errada, se não teve. Quer tratar a estética, às vezes você quer fazer uma faceta de resina, uma faceta de porcelana, você pode fazer. Mas o ideal é antes ir lá e conferir se tá tudo certo, não, todo um dia, né? Tem que conferir toda essa... A mastigação, a oclusão e tudo mais, pra depois colocar a faceta. Porque às vezes o paciente pode, por exemplo, nem ter queixa. Ah, mas eu não tenho queixa, eu nunca tive problema nenhum, nenhum histórico. Mas se for colocar, às vezes, a faceta, vamos supor, de resina. E se tiver com a mordida errada, sem nem saber, vai quebrar. Vai quebrar, isso mesmo. E aí a gente tá lá pra avisar o paciente, entendeu? Existem alguns sinais de que o paciente precisa do uso de aparelho? Fora aquele sinal que a gente sabe do dentinho torto. Sim, não, os sinais é realmente a gente analisar, o dentista analisar o paciente como um todo, tanto face como dente, né? Entendi. E vai da indicação mesmo. Às vezes o paciente não consegue ocluir da forma correta, os dentes tocam, às vezes ele morde um pouquinho mais pra frente, entendeu? Isso, gente, é muito interessante. Às vezes a pessoa não sabe, né? Mas, por exemplo, vem aqui na fechada. Olha eu aqui, achei que eu sou dentista. Aqui, ó, se você tem... Pra cá. Se você tem o seu dente que, né, doutora, olha lá pra mim. Se você tem o seu dente que fecha assim, tá errado. Tá errado. Tem que ser tipo tampa e panela. Perfeito. O de ser... Ai, eu tô falando, gente, eu sou esperto. Aqui, mas não pode ter esse buracão também, né? Não, não. Porque aí o queixo tá pra trás, então tem que ser encaixadinho. Existe um limite, aí uma distância certa. É uma tampa da caixa e a caixa. A parte superior é a tampa e a parte inferior é a caixa, entendeu? Então tem que encaixar. Tem que, por exemplo, o canino tá quase que em cima de canino, né? Que é o tal da guia, né? Exatamente. O canino é a guia pra não deixar passar. Aham, isso aí. É interessante. E os molares tem que... Os dentes lá atrás, né, eles têm que encaixar também. Se tiver errado isso aí, gente, vai quebrar a paciência. Porque às vezes acontece isso, né? Da pessoa tocar os dentes da frente, mas os de trás não caixam. Exatamente. Isso aí é uma perfeita forma de paciente que precisa de aparelho. Porque você vai sobrecarregar alguns dentes. Exatamente. E vai quebrar as suas futuras facetas, se for o caso do paciente, entendeu? É, entendi. É verdade. Faz todo sentido, né, gente? Que imagina, você acaba provocando um desgaste no dente, por exemplo, que tá tocando em excesso? Sim, com certeza. Muitas vezes o paciente, ele desenvolve até um bruxismo quando... Exatamente. Quando ele tem uma mordida errada. Que interessante isso, né? Agora, só falar mais um pouquinho da questão da faceta de resina, que ela é uma saída, né, bem mais acessível financeiramente falando, que a faceta de porcelana. Cada uma tem os seus benefícios, né? Mas assim, ela, muitas vezes as pessoas não sabem que ela tem uma função tão bacana, porque ela consegue transformar um sorriso, né, doutora? Sim, com certeza. A faceta de resina aí é uma doutologia nova que veio pra revolucionar. Os pacientes que têm, às vezes, um dente tortinho, pouca coisa, a gente consegue tudo reparar com a resina. Olha só que bacana. A gente tem, inclusive, a gente mostrou recentemente no Gas No Ar, um depoimento de uma paciente que ela disse que usou, não sei quantos anos, o aparelho, que na época era aquele aparelho fixo, né? E aí ela falou aí, de repente, agora, eu saí com uns dentes enormes, bonitos, segundo ela tinha até os... Aquele... Os espacinhos, né? Não, aquele risquinho que tem no dente natural, né? Sim. Por quê? Porque ela corrigiu, mas ela tinha uns dentes pequenininhos, então ficou um sorriso corrigido, mas tinha a diastema. Diastema, que são os espacinhos. E aí ela preencheu com resina e ficou tudo lindo. Sim, consertou a mordida, tá ok, porém forma, textura, cor, ainda incomoda o paciente. Então, aí a gente entra com a estética dental, as facetas de resina. Entendi. Tampou todos os espaços, mudou a cor do dente e lá atrás tá tudo certo, tudo alinhado. O uso do aparelho invisível, ele é indicado tanto pra adulto como pra adolescente e criança. Agora, e a faceta de resina, ela também pode ser indicada pra criança? Então, varia muito. Existe casos de crianças que batem a boquinha, que escurecem o dentinho. E a gente faz uma facetinha, uma e um dente. E um dente ou outro, não estético, né? Não, com certeza não. Isso aí é só pra criança conseguir conviver no meio social dela sem ter vergonha. Então, a gente ainda consegue fazer uma facetinha, alguma coisa assim. Mas vamos deixar a faceta estética mais pros adultos, né? No caso da criança, então, é só pra uma correçãozinha, só pra dar aquela segurada no tempo até trocar o dentinho, por exemplo. Exatamente, perfeito. Entendi. Que bacana. É bom, sabe? Que bom que existe a tecnologia, a modernidade, pra não suprir de tudo isso, né? Isso mesmo. Doutora, muito obrigada pela participação do nosso bate-papo aqui. Eu também, gostei muito. Achei extremamente interessante essa troca da modeira a cada 15 dias, essa eu não sabia. Vocês viram que eu já tô sabendo de tudo, né? Então, realmente é muito importante procurar um profissional. Faça a sua consulta, faça a sua avaliação, porque isso é extremamente necessário pra que você tenha um sorriso bonito, mas saudável e funcional, né, doutora? Exatamente, perfeito. Doutora Rafaela Pinheiro, obrigada pela participação aqui conosco. Ela é, então, do Grupo Oral Gold, né? E aí, se você que está nos acompanhando tem alguma dúvida aí também, é só entrar em contato. Procure sempre o seu profissional, faça a sua manutenção no seu dentista, que é muito importante. Esse foi o nosso Pode Frosear de hoje. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti